Loja infinitos, canecas, minicards, credenciais e adesivos, tudo personalizado do seu jeito pra você, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers. A gente foi agora pra Chicago, vamos dar uma olhada nessa cidade, mas entrou uma novidade que é a tradução do jogo. Eles colocaram agora a tradução em todas as partes do game. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na cidade e na sequência a gente olha então esse personagem, as traduções e também o board que veio. Depois eu mostro então pra vocês todos os personagens, boards, roupas e poderes de 2002 até janeiro de 2018. Vamos mostrar aqui o que veio de novo nessa cidade. O meu game eu tô jogando no S7 Edge, agora ele já tá com tudo em HD aqui, os brilhos no trilho, tá com brilho na moeda. Olha que da hora esses cenários, colocaram aqui uns campos de futebol americano, colocaram esse gramado todo colorido, ficou bem legal também. Vamos dar uma olhada aqui nos túneis. E agora pra fazer os awards tá bem mais fácil, porque antes a gente ficava quebrando a cabeça pra tentar descobrir o que que era cada award, só que agora eles traduziram. Inclusive tem um que eu tenho que ficar com o tênis durante 3 minutos, o tênis pra fazer o pulo alto e ficar com ele seguido, né. Eu vou tentar até fazer, mas não sei se eu vou conseguir fazer nesse vídeo aqui com vocês. Vamos aqui continuando, vendo se vem alguma coisa de diferente aqui, né só, passou uma pomba ali, da hora. Olha que legal aqui essa parte aqui do túnel, tem uns dinossauros aqui, meu, da hora, esfinge. Bem bacana ali, bem da hora. Vamos vendo aqui, lembrando que eu vou deixar nas descrições o link pra vocês conseguirem jogar os Subway Surfers assim na horizontal. E também eu vou deixar o link pra vocês baixarem um jogo com moedas e chaves infinitas aí pra quem curte jogar o game com o APK modificado. Lembrando que quem usa o APK modificado, vocês não vão continuar com... Lembrando que nas outras atualizações o seu dinheiro não permanece. Vamos continuando aqui, olha os pombos passando, bem da hora. Opa, uma Mystery Box aqui, isso aí não vai dar sorte. Vai vir algo bacana pra gente com o Chaves. Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui, hein. Eu já peguei cinco tokens. Vamos pegar aqui o nosso jetpack. Ô moleque, olha que da hora o cenário aqui de cima, a roda gigante, essas casinhas toda colorida. O cenário tá bem bonito, tá bem bacana. Até que eu tô curtindo essa cidade aqui de Chicago, não é a mais da hora que eu já joguei. Mas ela está bacana sim. Poderia ter um pouco mais de interação. Opa, mais um token aqui. Ah, não peguei. Mais um token ali, mas deixou passar rápido. Acredito. Não peguei aquele token. Olha aqui, mais um túnel. Bacana ali com as paradinhas de futebol americano também. Aqui de novo a parte 12 de noção. Eu já estava com o meu board. O game jogando assim na horizontal fica um pouco mais difícil. Mas, ó, já bati. Mas não é impossível. Então vamos agora dar uma olhadinha aqui nos nossos personagens. Bom, esse foi o personagem que veio nessa cidade, o EZ. Ele ficou bem da hora, mano. Ele é tipo um rapper. Então ele ficou bem legal. Olha que da... Que daorinha que ficou esse personagem. E ele tem essa outra roupa aqui que é de jogador de futebol americano. Também ficou da hora, ficou bonita. Ficou massa, ó. Esse mês veio o board do Hot Dog. Infelizmente ele não tem nenhum poder. Não tem nada de especial. Mas não deixa de ser um board bacana. Um board bonitinho. Precisa agora em forma de Hot Dog. Então agora vou mostrar pra vocês todos os personagens. Todos os boards. Todas as roupas. E todos os poderes. De 2012 até janeiro de 2018. Dos Subway Surfers. Então, vamos que vamos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.